Essa é a letra mais difícil do mundo Assim, ó Quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer assim, ó Bará, bará, bará Bará, bará, bará Só pra vocês, vai! Bará, bará, bará Bará, bará, bará E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, você vai fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente Bará, 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 bará Bé-ré, bé-ré, bé-ré Bará, bará, bará Bé-ré, bé-ré, bé-ré Bará, bará, bará Bé-ré, bé-ré, bé-ré Pela moleque, esperaram Fazendo bará, bê-ré Uhul! Assim, ó Bará, bará, bará Bé-ré, bé-ré, bê-ré Bará, bará, bará Bé-ré, bê-ré, bê-ré Bará, bará, bará Bé-ré, bê-ré, bê-ré Pela moleque, esperaram Fazendo bará, bê-ré Uhul!